Oi, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é domingo, pós-almoço por aqui, né Ju? Nós já papou, graças a Deus. Eu pretendo fazer com as crianças slime. Tem muitos dias que o Ju e o Kevin estão me pedindo para fazer slime. Não é Ju? Você quer fazer massinha? Olha lá para as meninas. Fala oi, tudo bom com vocês? Vocês? Pretendo também fazer um biscoito trançado doce de nata, bem gostoso. Eu vou fazer e vou mostrar também para vocês. Deixa eu descer o Ju aqui que meu braço doeu. Me perdoem pelo barulho, né? Que meu amor está fazendo concreto lá fora. Gente, ele já fez, eu acho que umas 14 maceiras, desde o dia que começou a fazer esse contapiso. Dá muito trabalho, né? Porque o ideal seria ter aquelas máquinas de concreto, esqueci o nome agora. Mas o ideal, betoneira, né? O ideal é ter a betoneira. Mas a gente não tem, não alugou, né? Para poder economizar mesmo na construção ali. Então, ele está fazendo tudo no braço. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que está o trapiso. O vídeo de hoje vai ser um vlog mesmo do nosso domingo. Vou gravar tudo para vocês aqui, nós fazendo slime, eu fazendo os biscoitinhos. Mas, à noite, nós vamos para o culto. A apresentação da Sabrina, né? Vai ser uma apresentação a Deus pela vida dela, né? Quem não sabe, evangélicos não batizam crianças e sim apresentam a Deus. Por conta da pandemia, não houve essa apresentação porque eu não estava saindo de casa e as igrejas também não estavam funcionando. Então, agora, graças a Deus, está funcionando a igreja, né? Então, hoje mais a noitezinha eu vou no culto. Vou pedir a permissão do pastor para poder gravar e colocar no nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Para quem é novo no canal ou caiu aqui de paraquedas, te convido a se inscrever. Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Eu sempre estou postando terças e quintas-feiras, tá bom? E bora para mais um vídeo. Vou mostrar para vocês a Sabrina. Ei, amor! Enquanto nós vamos brincar com os meninos de slime, ela vai ficar aqui brincando, né, filha? Dá oi para os meninos e para as meninas. A felicidade do Ju de fazer a slime, gente. Ele está todo feliz, né, Ju? O que você vai fazer? Slime. Eu já fiz essa slime para eles, mas já tem um tempinho. Eu não sei se ele lembra como que é. Já separei aqui duas vasilhinhas, um para o Ju e outro para o Kevin. Nós vamos precisar de tinta guache, qualquer cor. Aí nós temos laranjado, amarelo. Deixa eu ver a outra, Ju. Que cor que é essa, Ju? Fala para a mamãe. Verde. Isso. Aí tem essas três cores. Cor essa aqui. Essa que cor que é essa, Ju? Baranjado. Isso. E a outra cor lá? Pega para nós ver. Cor essa aqui. Que cor que é? Baranjado. Isso, amor. Aí nós vamos precisar também de cola branca. Essa cola para descola mesmo. Essa aqui. Água boricada. Eu tenho essa aqui 3%, tá? Essas que colocam aí machucado. Eu tenho só um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. E bicarbonato de sódio. Eu vou colocando tudo no olho para poder ir formando a slime. Aí eu vou mostrar para vocês. Você vai fazer, Ju? Fazer algo. É? Você sabe fazer slime, Ju? Sabe. Sabe, né? Chama o Kevin. Isso. Aí eu vou ficar aqui. Eu vou ajoelhar aqui para ficar vendo para a mãe deles. Para mostrar para vocês como a gente faz, né? Aqui, ó. Na vasilha, a gente vai colocar primeiro. O que é isso, Ju? Branca. Cola branca, né? Primeiro a gente vai colocar a cola. Isso. Aí esse aqui é do Juju, né? Aí agora nós vamos colocar a água boicada. O Kevin está fazendo a dele, mas vocês já vão olhando pela minha. Eu não quero você. Vou fazer também. Quero. Aí agora vai colocar um pouquinho de bicarbonato. Bem pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Esse. Esse mamãe coloca aqui, Kevin. E qual tinta que você quer, Kevin? Ju? Qual tinta que você quer? Maranhão. Você quer essa cor ou verde? Qual você vai querer usar? Vai. Eu vou colocar verde. Ele quer colocar verde. Então nós vamos colocar um pouquinho da verde. E agora vamos colocar a água boicada para poder endurecer. O segredo é a água boicada, tá? Aí. Isso. Agora mistura, Ju. Bem misturado. Está bem, Ju. Tem que ser rápido. Para virar slime. Se não, não vira não. Vamos ajudar. Não deixa eu ajudar. Aí, ó. O Kevin já misturando a dele. Mistura bem, Kevin. O Kevin já está virando, ó. Está dando certo, galera. Eles amam fazer essa slime, gente. Porque é muito legal de brincar. Mãe, Ju. Fazer essa aqui. A do Kevin, como é que já está ficando, ó. Aí, quanto mais água boicada eu colocar, mais duro fica, né? Nossa. Como é que ficou o seu slime? Está divertido aí? Olha o Kevin. Aqui, galera. É muito gostoso, gente. Faça com seus filhos. Eles vão amar. É muito divertido. Eles aproveitam, né, Kevin? Grudou no braço. Faz uma sujeirinha, né? Mas faz parte. Faz para ajudar a brincadeira. Desgrudou de tudo. Mãe, mãe. Mãe, molde, é isso, né? É doce. Mãe. Tira essa... Olha lá. Olha. Olha. Olha, mãe. Deixa eu ver. Olha. É isso? Enquanto as crianças brincam aqui e se divertem com a slime, eu já brinquei bastante aqui com elas. Agora eu vou mostrar para vocês como que está ficando o contrapiso que meu amor está fazendo, tá bom? Gente, é muito cansativo mexer com concreto, né? Nossa. É puxado. Aí, principalmente no sol quente como esse, está um sol muito quente aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como que está ficando. Ele fez esses cortes aqui. Eu não sei se vai dar para ver direitinho, por conta do sol, para evitar de trincar. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Ou se tem uma coisa mais legal para poder fazer nesse caso, né? Como é muito extenso aqui o piso, aí se a gente fazer direto, ele trinca, né? Ele ia passar uns ferros, mas só que depois, viu que ia gastar muito, aí nós desistimos da ideia. Ele está ali fazendo as mestras, né? Só falta esse pedacinho aqui e aquele finalzinho ali, ó. Aquele quadrado ali a gente vai deixar sem contrapiso. Dá um oi, amor. Quantas marceiras que você já fez? Ou você já perdeu as contas? Foi 12, 13 marceiras. Nossa, gente. 13 marceiras no braço. É puxado, viu? É tenso. Eu já estou em pânico só de ver ele trabalhar. Hoje você acordou 4 e meia, né, amor? Para você poder fazer. Aí está aqui fazendo. Aí provavelmente não vai dar para me mostrar a finalização nesse vídeo também, porque mais à noite eu vou para o culto, né? Igual eu falei para vocês. Para quem não assistiu o vídeo do início desse contrapiso, eu vou deixar o link aqui na descrição para depois que vocês terminar de assistir esse vídeo, ir lá assistir o vídeo do início, né, dessa obra. Enquanto as crianças brincam lá na sala, vou mostrar para vocês a situação que está aqui a copa. Aí eu tenho que limpar a mesa. Eu vou fazer uma limpeza básica aqui mesmo, porque hoje eu quero mais é descansar, divertir com eles. Aí eu vou fazer um biscoitinho daqui a pouco. Só que eu não gosto de fazer nada na cozinha bagunçada, gente. Aí vocês também identificam? Deixa eu ir no comentário como que vocês são. Se vocês também preferem deixar tudo limpo. Por mais que a gente saiba que vai sujar, que a gente vai fazer alguma coisa na cozinha, eu prefiro limpar primeiro e depois fazer o biscoito. Aí eu vou limpar tudo aqui, vou mostrando para vocês. Aí eu tirei isso aqui para a gente poder almoçar da mesa. Daqui a pouco eu vou colocar. Tem pouca vasilha para lavar? Uns pratos e uma panela. Tem pouca vasilha para a gente poder fazer alguma coisa. Tem pouca vasilha para a gente poder fazer alguma coisa. Tchau 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 Vou mostrar pra vocês agora a lírio da paz. Eu já molhei ela e coloquei aqui próximo da janela pra pegar uma claridade melhor, né? Aí ela já nasceu essa aqui, gente. Olha que gracinha, perfeita. Deus é maravilhoso, né? Essa aqui eu já comprei com ela, sabe? Não tinha... Já tinha essa aqui quando eu comprei. Aí nasceu essa. Olha que linda, muito bonita. Tem duas nascendo aqui no meio, tá vendo? Bem bonita também. Aí eu tô deixando ela aqui só pra pegar uma claridade. Depois que eu limpar o chão, eu vou voltar ela pro cantinho. Eu acho que ela tá adaptando lá no cantinho. Só que estou com dúvida que tem umas partes que estão queimando. Assim, sabe? Mas eu acredito que eu já comprei ela desse jeito. Tchau. 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 divertido né hoje você gostou da slime é oi 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 tudo em ordem por aqui tá bem limpinho né mas assim fiz aquela limpeza básica aqui na cozinha aí coloquei os tapetinhos os tapetes também tá limpinho e a cozinha ficou assim ó bem limpa agora eu vou separar os ingredientes para poder fazer o biscoito de nata aí eu vou falando para vocês a receitinha nós vamos precisar de uma colher de sopa de fermento em pó três xícaras de farinha de trigo uma colher de sopa de manteiga ou margarina eu estou usando margarina um ovo inteiro meia xícara de açúcar e uma xícara de nata vai precisar também de uma pitada de sal para finalizar nós vamos passar o biscoitinho na açúcar mas fica de sua preferência ovo a margarina coca nata açúcar e fermento gente eu não vou colocar porque a minha farinha de trigo ela já tem fermento tá eu falei na receitinha lá o que vai precisar só para vocês não esqueceram do fermento mas a minha já tem então vou colocar aos poucos agora a farinha de trigo porque é aproximadamente três xícaras e daqui a pouquinho eu vou colocar a mão na massa eu só vou mexer aqui para não ficar grudando muito na mão sabe o restinho aqui agora olha a gente vai colocando até dar o ponto até não ficar grudar mais na mão eu vou colocar esse restinho aqui porque aí vai dar certinho mesmo aí esse é o ponto da massa não pode tá grudando mais ó não tá grudando agora nós vamos fazer os biscoitinhos eu vou fazer o meu trançado mas vocês podem fazer o formato que desejar eu vou fazer assim ó já fiz todos os biscoitinhos no formato trançado ficou assim ó não tem o tabuleiro porque não tem necessidade por conta da nata que já tem gordura e da manteiga também aí agora o açúcar tá aqui eu vou passar um por um eu acho mais fácil passar depois tá todos assim já no formato para não ficar sujando as mãos né de açúcar aí faz toda a diferença eu gosto muito de açúcar passadinho no biscoitinho aí a gente só passa na frente mesmo pré-aquecemos o forno a 180 graus por 40 minutos aproximadamente ou então até ficarem douradinhos e aí e aí já assou os biscoitinhos aí eu deixei somente 30 minutos tá bom aí eles ficaram bem douradinhos gente esse biscoitinho é uma delícia faça na casa de vocês e depois me marcam lá no instagram é arroba lar da queninha come juju e fala se tá bom tá gostoso juju já tomamos banho de um banhozinho na sabrina coloquei esse lookzinho nela gracinha o vestidinho preto e vermelho ela nunca usou gente aí vai na igreja com ele tem esse lacinho também e é isso vamos com deus e lá no culto eu gravo para vocês sabrina vamos apresentar sabrina vamos apresentar o simeão ele pegou jesus e o apresentou o próprio espirito falou com ele que não morreria antes que visse a salvação que era jesus cristo amém então nós não batizamos criança porque as crianças não tem um pecado amém então nós não batizamos criança nós apresentamos a criança e quando chegar a idade ela decide se batizar nas águas amém então vamos estar apresentando a sabrina neste momento que deus possa estar abençoando grandiosamente a sua vida de maneira grandiosa em que depois deus possa ficar abençoando grandiosamente a sua vida de verdade com ele antes deus da vida deus É o melhor que eu te pedi em nome do Senhor Pai, que eu te abençoe a minha história da igreja Será o meu maior tradução sobre a igreja Para entender o meu corpo E eu te peço em nome do Senhor Amém Os irmãos podem deixar de falar Pastor Dorado de equipe Que eu estava aqui Dia seguinte por aqui Eu não consegui finalizar o vídeo ontem Porque nós chegamos muito tarde Nós chegamos aqui em casa ontem Por volta das 22 horas O culto geralmente Acaba às 21 horas Mas como foi a despedida Do pastor da igreja O pastor Adão Ele vai congregar em outra igreja Então foi a despedida dele Então o culto terminou por volta de 21 e 40 Aí chegamos Já bem cansados Aí nós vamos preparar tudo Para poder dormir Então acabou que eu deixei para finalizar hoje Segunda-feira Gente o culto foi muito lindo Maravilhoso Eu amei É muito bom glorificar o nome do Senhor Cantaram vários louvores lá Cada um mais lindo que o outro Mas eu não gravei Eu gravei somente a parte da apresentação da Sabrina Por conta dos direitos autorais Eu não posso gravar e mostrar para vocês Senão o Youtube não autoriza o meu vídeo Tá bom? Mas foi muito lindo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa bastante like para nós Tá bom? Para nos ajudar E para vocês que não me seguem no Instagram É arroba Lardaqueminha Tá bom? Lá eu posto tudo em tempo real Deus abençoe você E toda a sua família Muito obrigada pela companhia Um grande beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau